Nós vamos orar, amém, aleluia, abre aí a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, seu tablet. Vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós te damos graça, primeiro porque sabemos que fomos escolhidos pelo Senhor, que o Senhor nos chamou e também nos capacitou e tem derramado em nós graça para edificar o teu reino nesse lugar. Obrigado por esse momento poderoso de ministrar a tua palavra e pedimos que o seu Espírito nos instrua e deposite sabedoria, deposite temor, tremor, deposite desejo, deposite fome da tua palavra. Nós queremos ser tomados pela tua glória e pedimos que o teu Espírito esteja procurando em nós o lugar correto para depositar a santa semente e que ela dê fruto em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fala aleluia. Fala assim, a unidade é um atributo divino. Fala só Deus pode unir. Unidade de verdade, só em Deus, só em Deus. Irmãos, ninguém pode viver em unidade sem Deus. Amém. Nós vamos ainda estar falando bastante sobre unidade. Isso é muito bom. Amém. Pode ser que você fale assim, ah, está meio repetitivo o pastor. É sinal que está ficando bom. Quando você começa a achar que está ficando repetitivo, você fala, nossa, eu já sei de cor o que ele vai falar. Nova Jerusalém, um pensamento com Deus, um sonho com Deus, um sentimento com Deus. Então é sinal que você já está aprendendo. Amém, irmãos? Mas, falando de Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém é o sonho de Deus. Fala, o sonho de Deus é a Nova Jerusalém. O texto que nós vamos ler em Apocalipse fala um pouquinho da Nova Jerusalém. Para você entender o que é essa Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o que é Jerusalém? Jerusalém é aquela cidade, amém? Onde está lá a Meca, onde tem o templo de Salomão, que os judeus aguardam o Messias retornar. Existe um portão, onde eles dizem que o ungido, o Messias, vai voltar dos céus e vai passar por aquele portão. Vocês sabem que eles, os muçulmanos, construíram na frente desse portão, lá em Israel, em Jerusalém, um cemitério. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que o judeu não toca em morto. Então, construíram um cemitério ali, que o Messias não pode poder passar, porque é um lugar de morto. Olha a visão, não é? E diz a palavra que aquele templo vai ser derrubado e retificado o outro. A cúpula de ouro, a mesquita de Maomé, aquela mesquita está com uns trincos naquela cúpula. E não tem jeito de arrumar, tem que desmanchar para fazer o outro. Então, com Deus... Deus é poderoso e vai fazer, fala amém. Mas olha o que diz esse texto de Apocalipse 21, verso 9. Então, veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, fala noiva, a esposa do cordeiro, fala esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, fala Jerusalém. Que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Fala aleluia. Fala, a nova Jerusalém é a noiva do cordeiro. Quem é a noiva do cordeiro? Fala, a igreja. A igreja é a noiva do cordeiro. Então, quem é a nova Jerusalém? A igreja, exatamente, a igreja. Nós somos a nova Jerusalém, que vamos vir do céu para uma união com Cristo. Isso fala então, depois do arrebatamento, que os crentes foram arrebatados, foram julgados, aí, a igreja vencedora, terão encontro com Jesus nos céus. Isso é a nova Jerusalém. Então, a nova Jerusalém é o projeto, é o sonho de Deus. Deus sonha com que os seus filhos, que são a imagem e semelhança de Cristo, Jesus, se unam com o cordeiro e eles se tornem a cidade santa, o lugar da habitação. Mas Jerusalém não é uma cidade? Sim, porque Deus habita. Fala, Deus habita. Fala para o seu irmão, você é uma cidade? Como que eu sou uma cidade? Pergunta assim para ele, Deus não mora em você? Então, você é uma cidade. Porque a cidade é um lugar para se habitar, amém irmãos? Então, Deus habita. Deus habita na cidade, por isso que nós somos a cidade santa. Não importa como você veio para cá, não importa como você chegou aqui na casa de Deus, mas importa como você vai permanecer na casa de Deus. Se você vai ser transformado para ser a expressão da glória de Deus. Fala para o seu irmão sim, eu e você irmão, precisamos nos tornar um com Deus. Importa que sejamos um, sabe? Para ter unidade. Eu e você temos que sonhar com o sonho de Deus. Se você não quer ser a nova Jerusalém, se você não quer fazer parte desse projeto de Deus, você não é um com Deus, porque Deus sonha em ter uma noiva. E a noiva somos nós. Então, se você não quer ser a noiva, tem alguma coisa errada com você. Você está fora do sonho de Deus. Então, para ser um com Deus, eu tenho que ter o mesmo sonho com Deus. Ah, eu lembro quando a gente sonhava em ter filhos. A Paula queria ter, depois do Cezinha, ela queria ter um filho logo. E eu estava segurando, eu não estava sonhando com ela ter mais um filho. O que estava acontecendo? Não tinha unidade. Então, porque não tem unidade, não vai acontecer. Mas, a hora que eu falei, não, agora eu quero. Aí, ela olhou para mim e ela falou assim, ah, hum. Aí, veio a vitória. Aleluia. Chega, só a vitória está bom demais. Aleluia. Mas, quando o meu sonho foi o mesmo que o sonho dela, houve o poder da criação, as coisas aconteceram. Deixa eu falar, quando Deus tem um sonho, e Deus tem um sonho, o sonho dele, como você leu, é ter a nova Jerusalém. Deus está falando do apocalipse, das coisas futuras, o sonho. Ele está desejando algo. Ele fala, nova Jerusalém, descerá ataviada como noiva, a esposa do cordeiro. Então, Ele vê e sonha isso. Se você não se inclui nisso, você não vai participar disso. Por quê? A sua vida depende do sonho. Você não vai trabalhar se você não sonha. Por exemplo, você não tem o sonho de ter uma casa própria. Você não vai poupar. Se você não sonha em fazer uma viagem de férias, você não se programa. Então, o sonho fala do propósito. Fala propósito. Irmãos, se você não entender que o propósito de Deus é ter uma igreja, como uma noiva, que são pessoas que transparecem, são reflexos de Cristo Jesus, multidão de filhos, como Jesus. Se você não entender isso, você não vai se esforçar para ser como Jesus. E você também não vai se esforçar para trazer pessoas, porque Deus quer uma multidão de filhos. Deus quer muito filhos na imagem e na semelhança de Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, e pôr no nosso coração, que o propósito de Deus é ter uma noiva. E uma noiva é a expressão de muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o propósito. Agora, qual é o meu propósito? Eu sonho com isso. Eu quero ser a expressão de Jesus. Eu quero estar incluído. Eu quero descer com a Nova Jerusalém. Eu sou a Nova Jerusalém. Fala aleluia. Então, olha, sem esse discernimento, você vai viver a vida da igreja, simplesmente para assistir uma reunião. Agora, entendendo que você tem que ser como Jesus, compreendendo que você tem que gerar filhos, porque Jesus quer uma família cheia de filhos. Então, você vai se dedicar a trazer pessoas para o encontro. Você vai focar para fazer os cursos, para ter o seu caráter transformado. Você vai querer liderar a célula, porque liderar a célula é uma forma de você fazer as pessoas também, ajudar as pessoas a se tornarem como Jesus. Você vai querer ser o anjo da guarda, para poder ensinar as pessoas os conceitos básicos da fé cristã. Isso tudo depende de como você enxerga o propósito de Deus. Fala aleluia. Então, eu e você precisamos ser um com os sonhos de Deus. Você tem que se concentrar nesse sonho. Invista o seu tempo nesse sonho. Sabe? Sonho, sonho de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém, irmãos? Às vezes você pergunta para as pessoas, me fala um sonho. Ah, eu quero casar. Ah, eu quero ter um carro novo. Ah, eu quero conhecer a Europa. Ninguém sonha em conhecer a Deus. Ninguém sonha em ter um encontro com o Senhor. Ninguém sonha em ver o Cordeiro, ver Jesus face a face. Se você for nas igrejas evangélicas e passar um papelzinho e falar assim, coloca o teu sonho. Dificilmente alguém vai colocar assim, eu quero ver a glória de Deus. É uma pena. Porque esse é o sonho de Deus. Era o sonho de Moisés. Conhecer a Deus face a face. Olhar para a expressão de Deus. Mas as pessoas querem o quê? Querem carro. Querem casa. Agora, se você viver os sonhos de Deus, tudo o que você precisa, se é carro, se é casa, se é o que comer, se é o que vestir, Deus vai dar. Porque ele diz que a Nova Jerusalém vem como noiva. Você já viu alguma noiva mulambenta? Não. Você já viu alguma noiva esfarrapada? Não. Como que a noiva vem? Ele diz que vem ataviada. Qualquer forma... Diz o texto aí no final lá, o seu fulgor era semelhante à pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ou seja, Deus vai dar o melhor para a noiva. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Pergunta para o seu irmão, você tem sonhado o sonho de Deus? Deus criou a igreja por causa do sonho deles, irmãos. Veja, Deus estava no céu com Jesus, ele vai lá e inventa fazer a igreja, que chama ela de noiva, e vê o filho dele casando com ela, e a união fala dessa harmonia entre os céus e a terra. Deus sonhou com isso. Deus escolheu você para isso. Fala assim, Deus me escolheu. Fala assim também, assim para o seu irmão. Fala, Deus não quer qualquer família. Qual o padrão da família de Deus? Filhos iguais a Jesus. Pergunta para o seu irmão, quem que falou aqui hoje? O Renan, né? Foi o Renan que compartilhou. Ou foi o Rodrigo. Que a sua atitude fala, Renan. A tua atitude fala das suas escolhas, né? É isso, Renan? Sua oferta fala, mas depois você falou da atitude. Você falou alguma coisa, a atitude fala do que você é, né? Suas atitudes falam de você. Então veja, às vezes as pessoas querem ser crentes, só por sentar aí, mas não querem parecer-se com Jesus. Porque elas respondem para as suas esposas, para os seus esposos, como Satanás. Não respondem como Jesus. Porque elas tratam com os filhos como Satanás. Mas não trata como Jesus trataria os filhos. porque elas têm compromisso como Satanás, que quer fazer a obra atrasar, quer fazer a obra dar problema. Mas Jesus não. Jesus ele é prudente, ele é padrão. Jesus é a expressão exata do que é perfeito. Ele diz que nós devemos ser imitadores imitadores de Cristo Jesus. Fala imitadores de Cristo Jesus. Sendo como Jesus. Então Deus quer uma família igual a Jesus Cristo. E ser igual a Jesus fala de uma conduta. Ouça. Ser igual a Jesus fala de uma maneira de viver, uma maneira de ser, uma maneira de pensar, de falar, de julgar, uma maneira de se posicionar. Isso então transfere para a palavra caráter. alma sarada. Você não vê Jesus pelos cantos porque não tinha o que comer. Você vê? Ah, não tenho o que comer. Você vê Jesus reclamando porque atiraram, cuspiram nele. Você vê Jesus blasfemando. Você vê Jesus irado com, sabe, com coisas vis. Agora você vê Jesus posicionado. Você vê Jesus a expressão exata de alguém de caráter. Por isso que nós ensinamos no nosso curso a matéria caráter de Cristo em nós. A nossa vida é transformada. Você tirar o seu caráter reprovado e responder como Jesus e ter atitude como Jesus tem. Amém, irmãos? Agora, isso então fala do quê? Dos pensamentos de Deus. Fala pensamentos de Deus. É o que Deus pensa. Então vamos lá. Nós temos um sonho. E a maneira como eu vou fazer esse sonho tem toda a diferença. Deus tem um sonho de ter uma igreja cheia de filhos. Mas qual é a maneira? A maneira é definida pelos pensamentos de Deus. E onde estão os pensamentos de Deus? Nas escrituras. Então, você precisa ser um com sonho. Lembra? Eu estou rebobinando a fita aqui. Fita não, né? É o reward. Então, voltando ao CD. Fita na minha época. CD na sua. Então, nós estamos voltando um pouco aqui o track. Então, você está sendo um com os mesmos sonhos de Deus. Só que agora você também tem que ser um com os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que pensai nas coisas do alto. A Bíblia fala que pensai as mesmas coisas. Falar é a mesma coisa. Ou seja, tem o mesmo valor. Tem o mesmo princípio. A Bíblia nos ensina isso. Então, nós não queremos só ser uma igreja que sonhe os sonhos de Deus. Mas nós queremos ter os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus me levarão a ser como Jesus é. Fala aleluia. Então, você precisa entender isso. A maneira como realizamos o sonho de Deus. Vai definir se você vai ouvir de Jesus o quê? Servo bom e infiel ou apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Lembrando um pouquinho de Mateus 7. Diz lá do... da pessoa... Jesus dizendo a parábola. Muitos dirão Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres. E Jesus dirá apartai-vos em mim vós que praticais a iniquidade. Pois eu não vos conheço. Não te conheço. Ou seja, quem chama Jesus de Senhor, Senhor? A igreja. Quem fez milagres? A igreja. Quem curou enfermos? A igreja. Quem expulsou demônios? A igreja. Mas ouvirá de Jesus apartai-vos. Como pode isso? Porque não fizeram com os pensamentos de Deus. Deus quer curar? Claro que quer curar. Quer expulsar demônio? Claro que quer expulsar demônio. Porém, a maneira, o método que nós fazemos tem que ser o método de Jesus. Eu nunca vi Jesus chegar no lugar e falar assim vamos expulsar um demônio. Traz lá o galho da oliveira. Traz o sal grosso. Nunca vi. Nunca vi. Ah, pastor, mas Jesus entrevistou um demônio. Uma vez na Bíblia que ele permite, pergunta lá qual é o teu nome? Legião. Porque tinha muitos demônios e ele sai. Não perguntou o que ele veio fazer. Quem pôs a macumba. Não perguntou de onde veio. Sabe, existem coisas que as pessoas fazem para trazer um certo um fogo? Porque nós somos místicos. Sim ou não? Sim ou não? Nós gostamos do negócio meio curioso. Sim ou não? Ah, é só ver alguém cair na unção que a turma fica de olho. Você viu o pastor que está cheio do Espírito Santo. Ou quando vai manifestar um demônio vai expulsar todo mundo olhando. Faz a roda. Mas quando é para ler a Bíblia ninguém olha. Nem traz a Bíblia. mas é só ver o demônio manifestar. Não é verdade? É impressionante porque a gente gosta das coisas que são que coisa. Que milagre. É um milagre acontecer. Já pensou que coisa surpreendente? Todo mundo às vezes fica procurando isso. Quantos já subiram nos montes para ver o graveto acender? Mas não leia, não ora, não busca a Deus. Porque se você se encontrar com Jesus o que é um graveto perto de Jesus, irmão? O que é um graveto acender diante do rei da glória? Não é nada. Mas as pessoas, isso é normal, as pessoas são atraídas pelo que é místico. Então veja, Jesus está dizendo que não é dessa maneira. Tem os mesmos pensamentos que houve em Jesus Cristo. Você quer fazer as coisas? Faça como Jesus faria. Fala para o seu irmão, faça como Jesus faz. Então é um sonho com Deus e é o mesmo pensamento com Deus. Fala aleluia. Então veja, a unidade é quando eu abraço o sonho de Deus, é quando eu faço como Deus faz e também quando eu sinto o que Deus sente. Fala sentir o que Deus sente. Então irmãos, vamos lá, eu só posso estar em unidade com Deus. Quantos querem ser um com Deus aqui? Todo mundo. Quando eu sonho, sonho os de Deus. Eu já expliquei o que é o sonho de Deus. quando eu faço, eu penso como Deus pensa. E isso você precisa então conhecer a Bíblia. Você tem que fazer os cursos. Nossos cursos é para você conhecer a Bíblia. As palavras, por exemplo, aqui, o que você está recebendo agora? Os pensamentos de Deus. Todo culto de celebração, nós trazemos para você os pensamentos de Deus. Porque o sonho é de Deus, está determinado, não tem o que mudar. Mas os pensamentos são vários, sobre infinidades de circunstâncias e necessidades. Mas, é aqui, na reunião de domingo, que você recebe esse pão do céu que nós chamamos do pensamento de Deus. O pensamento de Deus diz o que Deus acha, pensa, deseja, quer, conduz, pratica e dá valor às coisas. e é no culto que a gente aprende isso. Por isso que é importante você não perder o culto. Fala para o seu irmão, não falta no culto, irmão. Amém? Importante, não pode faltar no culto, tem que estar presente no culto. Em Hebreus 12, verso 2, olha só. Olha só. Olha só. Romanos 12, 2. Hebreus. Obrigado. Está lá, projetado. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele trocou o quê? A alegria. Pelo quê? Suportar a cruz. Não fazendo caso da ignonímia. Está assentado à destra do trono de Deus. Ele trocou uma alegria, um sentimento pela cruz. Esse é o grande segredo de alguém que quer ter êxito na vida, quer fazer a vontade de Deus. Tomar a cruz. Tomar a cruz. as pessoas às vezes querem fórmulas. Por que tal coisa não dá certo? Por que tal relacionamento não funciona? Porque não tem ninguém que toma a cruz. Não tem ninguém que nega a si mesmo. Não tem ninguém que faz a vontade do Senhor. As pessoas lutam, brigam porque são egoístas, porque têm seus pensamentos, seus sentimentos, mas Cristo, em troca de uma alegria, suportou a cruz, irmão. Quantas vezes você abre a mão para suportar a cruz? Este é um sentimento de Deus. Quem anda em unidade tem certos sinais. Quem é um com Deus, você nota a diferença. Você olha para a pessoa e fala assim, ele é diferente, ela é diferente. Olha as escolhas dela. Olha as atitudes. Jesus não vai acessar certos sites, Jesus não vai conversar certas conversas, Jesus não vai negociar certos valores, Jesus não vai falar certas palavras, Jesus também não vai brincar com certas coisas, Jesus, por mais que ele seja alegre, porque Jesus era uma pessoa alegre, Jesus era um cara alegre, irmãos. A prova disso é que as criancinhas queriam ficar perto dele, sim ou não? Ele fala, deixa vir as criancinhas, os discípulos estavam segurando as criancinhas, queriam, você já viu alguma criancinha ficar perto de alguém chatão aqui? Tem alguém chatão aqui? É fácil identificar, é só ver se as crianças ficam perto dele. Então, tem pessoas sérias, é chatão, é que o chatão é no papo das crianças, no papo dos adultos, tem alguém sério assim, que não é muito de brincadeira aqui? Tem, não vou apontar, mas eu conheço alguns, não precisa ficar com medo, o pastor vai falar meu nome, o pastor vai falar meu nome, não vou falar seu nome, mas é só notar se as criancinhas se aproximam, eu sou firme com as crianças, olha aqui, acho que um dos mais firmes com as crianças aqui sou eu, não sou não? Mas o Natan me dá até beijo hoje, hoje, essa semana a Laniviu, eu falei, Natan, paz, vem dar um beijo no pastor, vem lá e dá um beijo em mim, o Natan não podia me ver, então isso mostra o seguinte, que nós somos abertos às crianças porque somos alegres, felizes, Caleb, estou na rua andando, o Caleb abre para a janela do quarto, pastor Sosa, foi a semana, foi o berro, foi dele, era o Caleb, um toco, quase caiu pela janela, só para me dar um oi, então isso mostra que nós somos amáveis, somos abertos, nos relacionamos com as crianças e Jesus era alguém assim, sim ou não? Mas Jesus não era uma pessoa leviana, ele era sério, com coisas sérias, com as crianças ele é amável, como ele era com os fariseus? Firme, como que ele era com os discípulos? Um paizão, João deitava no peito de Jesus para conversar, Pedro estava nem aí com o negócio, Pedro chegava não, vamos fazer, não Jesus vai ser demais, quem diz que eu sou, tu és o Cristo filho do Deus vivo, aleluia, Jesus olhou para ele que é o que te revelou, não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito de Deus, Pedro na hora, oh glória a Deus, aí chega na sequência, Jesus fala que vai ser morto, ele fala, isso não vai acontecer nada contigo, ele fala, está amarrado Satanás, sai dele agora em nome de Jesus, em meu nome, em frações, ele enaltece e fala que ele era cheio do Espírito Santo, porque quem deu a revelação foi o Espírito e na sequência ele expulsa o demônio dele, pensa, isso é papo para filho, não é assim em casa, com meu filho é a mesma coisa, eu chego lá, legal, daqui a pouco ele é pronto o negócio, ele olha para mim, é isso mesmo, daqui a pouco está brincando de novo, é assim que funciona, Jesus era um pai para os discípulos, agora veja, olha a situação de Pedro, todo no ímpeto, não era? Quando Jesus foi preso, o que que Pedro fez? Saca a espada e arranca a orelha de Malcom, do soldado, o cara andava com Jesus, viu Jesus fazer milagres, Jesus falava, melhor amar, a gente deve amar o nosso inimigo, ele ouviu isso três anos e meio, e aí no último dia, na última prova, o cara vai e puxa a faca e corta a orelha do cara, eu fiquei três anos e meio com você, falando que é para mal quem te persegue, e você me corta a orelha do Malcom, mas aí passa alguns dias, Jesus Cristo é crucificado, aquele Pedro, todo sentimental, sanguíneo, Jesus encontra com ele, pescando, ele vem, senta, e Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? se fosse naquela época, ele iria falar assim, Pedro, Jesus, eu amo você para caramba, tu é o cara, meu Senhor, nós dois na fita, mano, nós estamos juntos, misturados, num agamo do outro, vou com você até Júpiter, Marte, qual foi a resposta de Pedro? Tu sabes, Filéu, eu gosto de você, todo aquele afã, foi tratado, sabe até aquele emocionalismo, de ser o cara que sai na frente, agora ele era comedido, ele era alguém que pensava, ele era alguém que falava, daquilo que ele conhecia, não daquilo que ele sonhava só, daquilo que agitava, Jesus, tu sabes que eu só gosto de ti, mas mesmo assim, Jesus ainda fala, não importa o quanto você gosta, o quanto você ama, apacenta minhas ovelhas, porque é isso que eu quero que vocês façam, apacente as minhas ovelhas, falam aleluia, falam para o seu irmão, não importa o quanto você ama Jesus, apacente as ovelhinhas dele, se você ainda não teve um amor muito grande, não teve um encontro com ele poderoso, sabe a cada dia, eu aprendo a amar mais esse Deus, a cada reunião nossa, a cada manifestação da presença dele, eu aprendo a mais ser intenso, mais ser íntimo, mas Jesus não está preocupado, enquanto você é intenso, enquanto você é íntimo, Jesus, ele pede para aquele que ama muito, ou para aquele que ama, que gosta só um pouquinho, apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, amém irmãos? aleluia, agora quais são os sinais da unidade? agora abrem atos 2, 42, vamos ver, se nós somos um, vamos checar, o que nós aprendemos aqui, nesses 21 dias de jejum, se nós somos um, vamos checar aí, abrem atos 42, nós vamos ler até o 47, diz assim, e perseveravam, na doutrina dos apóstolos, olha só, marca aí na sua Bíblia, pega uma caneta, passa na tela aí, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia, temor, muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédios apóstolos, todos os que creram, estavam, juntos, e tinham tudo, em comum, vendiam as suas, propriedades e bens, distribuindo o produto, entre todos, a medida, que alguém, tinha necessidade, diariamente, quantas vezes por semana? todo dia, sete vezes por semana, diariamente, perseveraram, vão, unânimes, no? partiam o pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições, com alegria, fala alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia, de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aos que iam sendo salvos, irmãos, quando nós vivemos isso, Deus vai mandar as pessoas, que precisam ser salvas, vão mandando dia a dia, eu fico feliz, que os irmãos aqui vieram, outros chegaram aqui, aceitaram Jesus, receberam o Senhor, outros se reconciliaram, isso mostra, que nós estamos vivendo, em unidade, olha, é raro ter um culto, que não tem visitante, mas irmãos, uma outra coisa é rara, é o visitante voltar, isso as vezes, porque nós não visitamos, isso as vezes, porque não há um interesse nosso, em saber do visitante, você gostou, eu, quando eu tenho, eu tenho sempre oportunidade de descer, converso com os irmãos, os irmãos me trazem, para cumprimentar, para me apresentar, eu sempre pergunto, você gostou da reunião, volte mais vezes, vem, vai conhecer uma célula, esse é o nosso coração, tem que ser o coração do líder, o coração dos nossos irmãos, coração para, para viver em unidade, o primeiro fator, o primeiro sinal, que nós vivemos em unidade, é a perseverança, fala para o seu irmão, perseverar, o que é perseverar? hã? fala para o seu irmão aí, dá uma característica, o que é perseverar? permanecer, para mim, a melhor tradução, para perseverar, é permanecer, para mim, quer dizer, quer falar de, alguém perseverante, é alguém que não desiste, não é verdade? alguém que não desiste, alguém que paga o preço, alguém que está aguardando, alguém que, sabe, sempre olha com os olhos bons, é quando você não desiste, permanecer, perseverar, a igreja primitiva, perseverava, perseverava, no quê? volta lá no comecinho, no 42, no quê que a igreja, perseverava? não entendi, não ouvi, no 3, 1, 2, 3, o que que era a doutrina dos apóstolos? hã? eram os ensinamentos, tinha a bíblia, lá, escrita nessa época, tinha uns, tinha uns pergaminhos, com a lei, com os profetas, mas os evangelhos, foram escritos, 60 anos, depois de Cristo, então, não tinha a bíblia, pastor, eu permaneço, mas sou firmado na bíblia, pois bem, a igreja que crescia, não era firmado na bíblia, era firmado na doutrina dos apóstolos, mas você quer dizer, que eu não tenho que ler a bíblia, não, não, eu quero dizer para você, que você deve, perseverar, nos ensinos, o teu pastor também, porque o teu pastor, ensina, bíblia para você, eu não estou aqui, ensinando técnicas, de negociação, para você ser bem sucedido, nem nenhuma, urucubaca, evangélica, para você poder prosperar, e casar na vida, eu estou ensinando você, a verdade, a palavra, o que é, de conteúdo, de verdade, de necessário, de valor, para que você possa crescer, ser um homem, uma mulher bem sucedida, então veja, você precisa, perseverar na doutrina, nós precisamos, ler a bíblia, com a ênfase de Deus, e nós temos pastores, líderes, temos pastores, supervisores, das nossas igrejas, que estão acima de nós, que nos ensinam, doutrinas importantíssimas, para o crescimento nosso, para a edificação da igreja, para que servem todos os ensinos? Para a tua edificação, para você ser transformado, nós somos transformados, pela renovação da nossa mente, mediante a palavra de Deus, Romanos 2, 12, então você precisa ser transformado, pela palavra, agora o pastor, é um canal de Deus, para te ajudar, com a palavra, então o que nós estamos, estudando, sobre a unidade, é importante para nós, e nós precisamos, perseverar nesse ensino, por isso que você, ah pastor, mas você vai ficar falando de unidade, o semestre todo, eu falei, mas você acha que tem alguma coisa ruim nisso? Porque a bíblia diz, se nós formos um com Deus, tudo o que você pedir, Deus vai te dar, a bíblia diz, que quando nós somos um, nós andamos focados, e não perdemos tempo, com coisas que nos atrapalham, quando somos um, o que está abatido, é levantado, quando somos um, nós estamos, um cuidando do outro, que é o mesmo sentimento, então veja, nós vamos ensinar isso, por quê? porque é a palavra viva, que tem nos levado, a viver um novo tempo de igreja, um novo tempo como irmãos, como família, nesses 21 dias que passaram de jejum, quantas coisas Deus fez no nosso meio, quanta aproximação, quanto resultado de amor, nós experimentamos nos nossos relacionamentos, Deus se importa com uma igreja unida, fala um, somos um, você tem que entender isso irmãos, tem muita gente lendo a Bíblia, com a visão errada, tem gente que não concorda com a Bíblia, tem gente que fala do que, pega textos deslocados, sabe, coisas que a gente para e avalia, as pessoas estão distorcendo textos, para ter vantagem em cima das outras, para reivindicar, a justificarem suas atitudes pecaminosas, mas a verdade não nos deixa presos, a verdade nos liberta, a Bíblia é a verdade, fala para o seu irmão, a Bíblia é a verdade, temos que perseverar nisso, então somos um, somos um, vamos adorar a Deus, vamos adorar com unidade, com intensidade, tem um evento da célula, nós somos um irmãos, estamos aprendendo a sermos um, precisamos estar em unidade, fala perseverar, um outro fator, então um sinal que estamos vivendo em unidade, é quando a gente persevera, a gente não desiste, agora um outro sinal, que a gente está vivendo em unidade, chama-se comunhão, comunhão, fala para o seu irmão, comunhão, o que é comunhão? o que é comunhão? o que é comunhão? estar junto, está com o meu esboço aí? estar junto, como eu nada mais, é que está junto, tem vários lugares de reunião, nós temos, podemos nos reunir nas casas, podemos nos reunir na praia, podemos nos encontrar para ir no cinema, isso também é comunhão, mas a comunhão de verdade, que Deus sonha, é essa aqui, é quando nós, juntos, adoramos a Deus, quando nós juntos, entronizamos o nome dele, você precisa ter desejo, de estar junto, o Senhor, o Senhor, o Senhor, nos constituiu várias células, mas, todas, todas as nossas células, se reúnem em um mesmo lugar, para expressar comunhão, por isso foi joia, e os jovens, os jovens vão orar com os adultos, os adultos, oram com os outros, membros de outras células, nós somos um só, aqui ninguém é de alguém, aqui nós somos todos de Deus, isso é comunhão, é nos juntarmos, para exaltar o nome de Deus, nossa conferência, nós, fiquei feliz, fomos mais de 220 pessoas, lá para Campinas, o pastor Gilberto, me chamou de lado, falou assim, o que é isso, João Feliz, que torcida é essa, quando chamaram meu nome lá, pastor César, João Feliz, aí levanto, o litoral todo, bagunça total, eu fiquei engrandecido, naquela hora, aí falou João Feliz, que torcida é essa, é o meu povo, que chama pelo meu nome, aleluia, todo mundo se alegra, é a nossa família, sabe, é a nossa casa, são os nossos irmãos, as pessoas compartilhando, sonhando os mesmos sonhos, assim, poxa pastor foi tão bom, isso é tão gostoso ouvir, então, se você entende o que é unidade, nós não precisaríamos, ficar nos mobilizando, tanto, tanto, para fazer, sabe, para levar as pessoas para a conferência, por exemplo, porque às vezes a gente tem que fazer um, um marabalismo, é conversa, sabe, aí a gente fala dos benefícios, depois fala do que acontece, se você não for, aí parcela em quase dez vezes, Casa Bahia, para você, não, a gente fica, olha irmãos, é um, pensa um pouquinho, se nós temos um coração livre, desejamos ir, não preciso nem avisar, alguém fala que vai ter conferência, o negócio é, vai ter conferência, caramba, vai ter conferência, quero fazer inscrição, cadê quanto que é? toma minha, paga logo, onde que quero, eu quero reservar meu lugar, mas, no último dia, ainda tinha inscrição sendo feita, que eu não sei se eu vou, que eu não sei se, gente correndo, então, isso não é sinal de unidade, sinal de unidade, é quando, a gente não precisa nem fazer força, todo mundo quer estar junto, na hora, não precisa ter churrasco, é só falar que vai ter um bolo de fubá, e um café, não importa irmão, que não tenha nada, o que importa é estar com você, e a gente conversar, isso é comunhão, sabe, às vezes a gente faz, muita força, muita, muita mobilização, e isso não é um exemplo, de comunhão, comunhão é assim, irmãos, ó, vai ter, encontro, sábado que vem, aí todo mundo, caramba meu, vai, aleluia, o anjo da guarda, fala assim, eu não perco essa, eu vou escrever, mas eu vou estar lá, eu não vou querer estar de fora, isso é comunhão, isso é vontade de estar junto, sabe o que eu ouço, às vezes, algumas pessoas falando, ai pastor, nós estamos quantos sábados, toda hora junto, toda hora junto, aí não tem um sábado livre, eu falei, mas nós não queremos viver em comunhão, nós não queremos estar junto, aí eu não, mas aqui teve a conferência, e depois teve a outra conferência, e depois tem um encontro, e aí vai ter a noite, não sei do que, e falei, irmão, mas nós estamos juntos, não estamos, nós não queremos viver em comunhão, essa é a verdade, quem quer viver em comunhão, não reclama de estar junto, posso ouvir o amém? pois é dita essa parte, só a comunhão quando você anda junto, fala para o seu irmão, só a comunhão quando a gente anda junto, quando se participa junto, fala, participa junto, quem ama a unidade, ama a comunhão, fala para ele, quem ama a comunhão, quem ama a comunhão, fala para o seu irmão assim, se reunir irmão, não é um peso, para quem ama a comunhão, quem ama a unidade, nunca olha com, ai meu Deus, ai tem que ir na casa do irmão, não, quem ama a unidade, nunca reclama de estar junto, o terceiro ponto, o terceiro sinal, é o partir do pão, fala partir do pão, partir do pão, é multiplicar a palavra, que nós estamos ministrando, a palavra é o pão, que alimenta, sim ou não? então o que é partir o pão? é ministrar para os outros, aquilo que você está comendo, que você está se alimentando, então eles ouviam dos apóstolos, apóstolos, e participavam com os outros, você viu que o pastor falou, cara unidade, somos um, nós temos que viver mais junto, o que a nossa célula vai fazer hoje? não precisamos marcar alguma coisa, essa semana, porque nós estamos em unidade, então todos mastigavam a palavra, ruminavam essa palavra, e participavam com os outros, pergunta para o irmão, você multiplica a palavra que você aprende? pergunta aí cheida, pergunta para o Jonas aí, que eu acabei de falar aí, é, não finge não, viu? não finge não, você multiplica a palavra que você recebe do seu pastor, por que que na célula a gente ministra a palavra de domingo? justamente para a gente multiplicar o pão, quantos querem ver o milagre da multiplicação do pão? tem que pegar a palavra então de hoje e amanhã, põe no Facebook lá, somos um, para quem quer viver em unidade, não reclama de se reunir, sinais de alguém que quer ser, vivendo, que está vivendo em unidade, perseverança, partir um pão, você entendeu irmão? você tem que multiplicar a palavra, fala partir o pão, partir o pão, ministramos nos cultos, nas células e nos discipulados, as palavras que nós ensinamos, nós devemos ruminar nessas três reuniões, é a reunião do culto, das células e no discipulado, no individual, amém irmãos? isso é importante, o partir do pão tem a ver com dar frutos, tem a ver com se multiplicar, quais são seus frutos? pergunta para o seu irmão, quais são seus frutos? ó, Jesus, passou, diante de uma figueira, olhou para ela, e não achou frutos nela, ele amaldiçoou a figueira, e ela secou, então se Jesus olhar para você, e olhar teus frutos, ele te amaldiçoa, ou te abençoa? hã? quais são os frutos aí, dona Letícia? quais são os frutos, que nós temos dado? sábado que vem, é dia de ver os frutos, sábado que vem, é dia de chegar, e mostrar para Jesus, está aqui os frutos, que eu tenho dado, as pessoas, se achegando, experimentando, do Senhor, você está me ouvindo irmãos? é importante entender isso, porque as vezes, você passa pela palavra, e acha que não é com você, as vezes você ouve a palavra, o pastor está falando, você acha, não, isso é uma parábola, todas essas palavras, são vida, para aquele que tem, um coração correto, se você for alguém, com pedra, no coração, a semente, não vai durar, então você sabe, que a semente, de verdade, ela é uma semente, que frutifica, quando encontra, uma terra fértil, muita semente, tem sido desprezada, as vezes você acha, que nós estamos brincando, de ser igreja, nós estamos trabalhando, fazemos esses eventos, com o coração, porque o nosso sonho, é dar frutos, para Jesus, queremos ter, vários filhos espirituais, queremos multiplicar, nossas células, queremos multiplicar, nossos prédios, queremos ir para prédios maiores, queremos ter escola, queremos fazer coisas, para impactar, nossa geração, e nossa geração, mas, você não trabalha, no individual, pergunta mais uma vez, para o seu irmão, qual o seu fruto? Pergunta para ele, você vai trazer um fruto, sábado que vem? Pergunta para o seu irmão, quando Jesus passar, e olhar para você, o que ele vai dizer? Quarto sinal, eles perseveravam, nas orações, fala orações, irmão, só temos unidade, nas orações, se falarmos, a mesma língua, obviamente, temos uma língua, em comum, mas não só o português, mas, pensar nas mesmas coisas, ter os mesmos valores, isso mostra, quando o seu líder, replica o que o seu pastor fala, mostra que há unidade, quando nós, somos zelosos, com as mesmas coisas, quando amamos as mesmas coisas, isso mostra unidade, nós falamos as mesmas coisas, é difícil, quando um fala A, e o outro fala B, você já viu, não, eu quero tal coisa, não, eu quero assado, não dá certo, não funciona, só há unidade, quando os dois buscam as mesmas coisas, fala nas orações, isso fala de valores, fala de princípios, sabe, fala de busca, se você não valoriza, o que nós valorizamos, você não deve falar mal, você não deve desprezar, você não deve abrir mão, você deve ter uma atitude coerente, você tem que olhar, fala assim, isso é importante, em prol da unidade, eu vou me dedicar a isso, ah pastor, eu não posso andar, nas coisas que eu penso, pois bem, se você anda nas coisas que você pensa, você não é um com Jesus, só um com Jesus, quem pensa as coisas que Deus pensa, o problema das igrejas é isso, as pessoas querem edificar a igreja, da maneira que elas querem, elas não se preocupam em fazer, como Deus quer que faça, então o irmão, fala assim, pega o seu acho, e põe o seu acho no bolso, e acha o que Jesus achou, amém, fala para o seu irmão assim, não interessa a tua opinião, o que você pensa, é balela, fala, estou nem aí, pelo que você pensa, você fica mal? fica meio assim, caramba, que negócio é esse, nem aí, pelo que eu penso, que gente é essa, que nem se importa, com o que eu estou pensando, não, eu me importo, mas Jesus não irmão, o que importa é o que Jesus pensa, então, a cor que você quer pintar, o jeito que você quer fazer, não vale nada, diante do que Deus quer, é Deus que quer, é a vontade de Deus, e Deus já nos deu a receita, Deus já mostrou, como deve ser feito, fala amém, amém, aleluia, quinto sinal, havia temor, em cada alma, fala temor, temor, na igreja, existem aqueles, que se falarmos, para fazer algo, eles já saem fazendo, tem aqueles, que só fazem, depois que forem, convencidos, de que deve ser feito, aí eles fazem, ele na hora, não quer fazer, mas se você convencer, eles e mostrar, aí ele, ah sim, então assim eu faço, ok, e ele vai e faz, agora tem aqueles, que não fazem, porque não querem, não, não quero fazer, não vou fazer, sabe, dá um exemplo para você, nós temos um encontro, agora a sábado, temos aqui, aqueles que, de pronto, ao ficarem sabendo, quando ficaram sabendo, do encontro, eles já convidaram as pessoas, e até já escreveram elas, tem uns oito inscritos lá, uns oito, já com nome lá, não, eu vou levar, tem gente que é assim, que só de você anunciar, ele já está, correndo atrás, mas tem aquelas pessoas, que o líder tem que ficar conversando, tem que insistir, o pastor tem que trazer papelzinho, para dar, para você não esquecer, sabe, tem que ficar convencendo, para você, que a nossa razão de existir, é de dar filhos para Jesus, é de ganhar as almas, a razão de você ser crente, e ser abençoado, é para Deus, usar você, para ganhar outras vidas, para ele, ou não, ou Deus morreu na cruz, para você trocar de carro, Deus morreu na cruz, para você, está bem vestido, para você, comer pizza, hoje à noite, é para isso, que Deus morreu na cruz, Deus morreu na cruz, para salvar o pecador, do inferno, e nós, somos aqueles, que, anunciam, essa novidade, para o mundo, você está me ouvindo irmãos? então, esse é o propósito, mas, tem ainda aqueles, que não querem participar, porque não querem, simplesmente, eles não querem, não tem vontade, não é nem por causa do trabalho, nem de um compromisso, muito importante, simplesmente, eles não querem, não vão convidar ninguém, tem gente, que pegou esse papel, e não vai convidar ninguém, porque não quer, esses são os refratários, infelizmente, essas pessoas, atrapalham, a obra de Deus, essa é a verdade, não dá para contar com elas, não dá para ser um com elas, nós temos discípulos, os discípulos, saem na frente, fazendo, mas temos também, os que foram convencidos, e os refratários, esse é o problema, dos crentes brasileiros, eles, por causa da nossa cultura, eles querem ter vantagem em tudo, só faz algo, se for para ter vantagem, o que eu ganho com isso? Ah, para mim prosperar, ah, eu faço, ah, mas se eu comprar, então, é sinal que, eu vou crescer, então eu faço, eu pago, se é para mim ter vantagem, então, eu faço, pessoas só querem, a unidade, se haver vantagem, teve gente, que se aproximou daqui, porque, queria ser abençoado, não, porque depois, vai só, vão me ajudar, vão me dar o dinheiro, vão abrir a porta para mim, vou herdar o negócio dele, são pessoas com o coração errado, coração que vem atrás de troca, são mercenários da fé, buscando receber algo, Deus, não está nessas coisas irmãos, você está me ouvindo? Pergunta para o seu irmão, você tem temor? Ou você está atrás do Bolsa Família da igreja? Hum? É o Bolsa Família, o que mais que tem no, para ajudar o cabra? o leite lá, como que é o, vale leitinho, você está atrás do vale leitinho, não pastor, eu amo essa igreja, tem uma cesta básica aí? É claro que a gente quer ajudar as pessoas irmãos, mas as pessoas só estão atrás das trocas, só estão atrás daqueles que estão, querendo coisas, não buscam a Deus, misericórdia, fala para o seu irmão, misericórdia, irmãos, sabe da única coisa que eu e você, nós precisamos aqui? Ouça-me aqui você, sabe a única coisa que eu e você precisamos? É do fluir do Espírito Santo na nossa vida, porque se tivermos o fluir do Espírito Santo, vai acontecer tudo, tudo, Deus vai mandar a chuva, Deus vai mandar o pão, Deus vai mandar a codonice, Deus vai abrir porta, é o fluir do Espírito Santo, nós precisamos do fluir, falar aleluia, oh Jesus, só que o fluir só acontece quando tem unidade, quando não tem unidade, não flui, sabe por que as pessoas ficam pelos cantos na adoração? Porque elas não são um, porque quem está em unidade, sente o fluir do Espírito Santo, às vezes me perguntam, ah pastor, o que você achou do louvor? Fui muito bom, fluiu, ah eu não senti muito, é porque você não anda em unidade, porque se você andasse em unidade, você ia experimentar o fluir da vida de Deus correndo, amém? Sexto sinal, todos os que creram estavam juntos, fala aleluia, estar juntos, quem entendeu unidade, não tem dificuldade de estar com as pessoas irmãos, se você não quer estar junto com os irmãos, se você não quer andar junto com pessoas, se você não quer compartilhar de um tempo com as pessoas, eu pergunto para você, o que você vai fazer no céu? Porque no céu é tudo junto, no céu é aquela muvuca, santo, santo, glória, poderoso, aleluia, fogo de Deus, aleluia, toque, canta, irmãos, se você não se dispõe a andar com pessoas, se você não investe, não abre o seu coração, não disponibiliza do teu tempo, eu pergunto para você, o céu, eu falo para você, o céu não é o teu lugar, você está me ouvindo? O céu é o lugar de muita gente, de muita comunhão, Deus quer filhos, Deus quer vida nos céus, Deus quer todo mundo junto, Deus morreu para ser um conosco, fala aleluia, o sétimo sinal, aí alguns vão gostar, participavam das aflições financeiras, uns dos outros, sabe o sinal que a gente tem unidade, que a gente sofre junto, que a gente participa, que a gente tem condição de dar, que a gente tem condição de abençoar, que a gente abre mão, que a gente investe, pergunto para você, quando foi a última vez que você abençoou uma pessoa? Porque você fala, mas eu trago meu dízimo, eu trago minha oferta, eu dou as coisas, mas e para as pessoas? Porque essa pessoa é a igreja, ou não? Ou a igreja é isso aqui? Você acha que eu preciso de ar-condicionado na salinha, irmão? Ar-condicionado é luxo, eu preciso da palavra na salinha, eu preciso de fluir, você acha que eu preciso de TV na salinha? É um recurso, uma ferramenta, mas lá na igreja primitiva, não tinha ar-condicionado, não tinha projetor, não tinha show pirotec, não tinha som, não tinha microfone, e o evangelho crescia, e crescia, e crescia, pastor, aqui nós precisamos para crescer, vamos botar um ônibus, vamos fazer mudar a fachada, vamos botar um programa de TV, irmãos, para crescer você tem que ser um, olha que se você viver a vida de unidade, Deus acrescenta aqueles que vão ser salvos, fala aleluia, isso é importante, então estender as mãos, as que eles estão passando por dificuldades financeiras, isso é a unidade, sabe, estender as mãos para as pessoas que não querem trabalhar, isso não é unidade, isso é alimentar vagabundo, não é verdade? Mas não é verdade? Não quero trabalhar, não quero ajudar, nós falamos aqui, da conferência que não tinha condição, aí as irmãs falam assim, olha, eu dou os brigadeiros, eu vou dar, se você fazer duas horas de brigadeiro na rua, vendendo, você faz 40 reais, já paga o teu ônibus, mas, ver quantas foram lá com a irmã, pedir os brigadeiros, uma merreca, ainda fiquei sabendo de gente, que pegou os brigadeiros e não vendeu, comeu tudo, pastor, mas não tem que ajudar na dificuldade, quando Pedro chega para Jesus e pede lá a moeda para pagar o imposto, Jesus fala, vai trabalhar, pega a vara, pescador, pesca, trabalha, pastor, qual o segredo do sucesso? É trabalho, é acordar cedo, estudar, ralar, pastor, mas eu não tenho oportunidade, é, você não tem mesmo, porque você tira as suas oportunidades, até para ir para a conferência, a irmã abriu a chance, você, nós cegos, devia ir lá, vender aqueles, você fala assim, amanhã eu posso pegar mais alguns para vender? Está nascendo a franquia lá, cadê a André? Cadê a Aline? Está nascendo a franquia, como vai chamar a franquia? doces, doce, delicato, estão fazendo mais de 500 brigadeiros semana, quase já, tudo por causa de uma expressão, daqui a pouco está lá um quiosque, no shopping, doce delicato, cheio dos, e você, não tem dinheiro para as coisas, irmão, deu de graça, irmão, você devia falar para ela assim, eu vou pagar aqui, é 3 reais, cada um eu vendo a 4, se eu vender 50 por dia, 50 reais que você ganha, 50 vezes 5, 250 por mês, por semana, vezes 4, milão, para vender 50, quantas horas faz, andando na rua Aline? 100 em 2 horas, os empresários, estão tudo ligados na logística, 100 em 2 horas, vende 100, você ganha 1 real, é 100 mangos por dia, se trabalhar o sábado, não, sábado tem selo, para você vagabundo, rapaz, acorda cedo, vai trabalhar, vai lá, arranja lá um restaurante, deixa lá, faz um negócio com o cara, deixa aqui, você vende, tal, tal, aí você vai, aí você aumenta a quantidade, você vai lá na fornecedora, e fala, olha, eu preciso de um preço melhor, porque eu estou aumentando a quantidade, e é, tá bom, por causa do volume, vão melhorar o preço, e negocie, você vai ser, você tem a franquia, toche delicato, lá do, agora do shopping, Brisa Mar, irmãos, você na crise, ou fica chorando, ou vende lenço, você escolhe, você está ouvindo? então tem que, tem que se virar, tem que dar seu jeito, tem que ser criativo, deixa Deus usar você, abençoar você, mas as pessoas falam, eu preciso de ajuda, não dispõe para fazer nada, sabe, aí, aí não, aí a Bíblia, diz assim, que vai ter com a formiga, o preguiçoso, aquele que não trabalha, não coma, aleluia, oitavo ponto, está acabando, fala amém, oitavo ponto, o quinto ponto, sexto, pulei, não, o sexto, todos que creram, estavam juntos, o sétimo, participavam das aflições financeiras, um dos outros, e o oitavo, louvando a Deus, e contando com a simpatia, de todo o povo, vem Luciano aqui, aquele povo, irmãos, estava alegre, porque sabiam que passariam a eternidade, com Deus e com os irmãos, havia uma alegria, você sabe, como que você fica, sabendo que você vai passar a eternidade, com Jesus? Jesus, você vai morrer amanhã, amanhã você bate as botas, qual a sua disposição, de celebrar? Oxe, tem muitos, que iam ficar triste, e, nós vamos passar a eternidade, com Jesus, com os irmãos, qual é o motivo, da sua alegria? É o carro? É o trabalho? É o que o menino, olhou para você, e piscou? É que você sabe, que estão orando por você? Hã? O que que te faz, alegre? Aquelas pessoas, louvavam a Deus, e todo mundo, se simpatizava com eles, as pessoas, hoje falam mal do crente, naquela época, o povo, cuidava dos crentes, davam acolhida, quer dizer, eram perseguidos, hoje o crente, ele é mal visto, até o, o ex-presidente, em uma das suas ligações, grampeadas, solta lá, aqueles meninos, evangélicos, ele diz, é, eu acho que sou eu, eu que vou ter que resisti-los, eu que, olha só, como é que estão olhando para nós, o povo, se eles ainda olham assim, com a visão desse, ex-presidente, que eu espero que nunca mais, seja presidente, nem ministro, para, honra, do nosso país, que, não se fala de honra, em lugar nenhum, a não ser na igreja, que na escola, não tem honra, falar de lealdade, na escola, não existe, falar de respeito, na escola, até fala um pouco, mas de honra, é só os, o povo de Deus, que fala essa palavra, honra, então, essas pessoas, tem que olhar para a igreja, e falar o seguinte, o segredo, de um governo, resolvido, é quando tiver, homens, resolvidos, quando nossas famílias, ensinarem os nossos filhos, quando nossas crianças, abrirem mão, de serem traficantes, de se espelharem em ladrões, de se espelharem em drogados, em traficantes, para se espelhar nos pastores, para se espelhar nos empresários, de Deus, nos profissionais, que são do Senhor, isso muda a história, do nosso país, irmãos, qual é o motivo, da sua alegria, se a sua alegria, se você mais se alegra, quando tem o churrasco, do que quando tem a ceia, se você mais se alegra, quando a tua família, vem em casa, mas você não, não vai na cela, é melhor estar com a família, do que com a cela, quando você mais se alegra, é quando deu sol, você foi para a praia, mas você não veio para o culto, é sinal, que você, está longe, de viver em unidade, unidade, é algo divino, quando eu e você, vivermos em unidade, o mundo vai saber, que Jesus foi enviado, por Deus, foi isso que diz, em João 17, como eu sou um contigo pai, eles sejam um em nós, para que o mundo, venha a crer, que eu fui enviado, por você, essa foi a oração de Jesus, você recebeu, todos esses ensinos, 21 dias, você passou lendo o livro, e agora, o que você vai fazer, com todo esse conteúdo, está na hora, de a gente mostrar, para esse mundo, que nós somos um, está na hora, dos seus vizinhos, verem que essa célula é um, está na hora, das pessoas, que estão meio, oscilando, enxergarem, que nós somos um, fala nós somos um, fala para o Senhor, uma unidade a crescer, quem vive unidade, cresce, tem gente, que só se relaciona com Deus, para trocar, o que Deus pode me dar, eu vou no culto hoje, o que eu posso ser abençoado, eu pergunto para você, você se relacionaria, com uma pessoa, que está interessada, no que você tem, você casaria, com um homem assim mulher, ele olha, vê o seu dinheiro, o seu salário, a sua casa, você fala, isso é bom partido, você casaria, com um homem assim, você casaria irmão, com uma mulher assim, que fica olhando, o seu dinheiro, fica só de olho, na roupa que você usa, você casaria, com uma Maria Gasolina, não né, mas por que que Deus, tem que engolir então, a gente, que quer se relacionar com ele, só com troca, a Deus, ai eu quero, o Senhor me cura, o Senhor me faz um milagre, o Senhor me dá uma oportunidade, faz algo, para Deus a gente empurra, esses relacionamentos, mas nós não queremos, então por que que Deus quer? Você está me ouvindo? Fica de pé então, qual a base? Qual é a base? o que que te motivou? A equipe de louvor, vem para cá, arruma aqui para mim, as coisas, eu queria que você avaliasse, seu coração nessa hora, Deus quer que nós tenhamos, uma vida em unidade, só puxa para frente, meu pedal aqui, Deus deseja, uma grande família, está disposto a sonhar, os sonhos de Deus? está disposto a viver, os sonhos que o Senhor tem, para você mesmo? O que importa é o seu sonho, mas se o seu sonho, se Deus sonhar um sonho diferente, eu não quero, é por isso que muitas coisas, não dão certo na sua vida, a palavra de Deus diz, que os pensamentos do Senhor, são mais altos que os nossos, são bem mais altos, se os caminhos são mais altos, Obrigado.